Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol e hoje na matemática nós vamos estar aprendendo um pouquinho mais sobre os números naturais. Hoje nós já vamos abordar as operações com números naturais. Quando nós aprendemos sobre os números naturais, nós percebemos que podemos quantificar as coisas com os números e nós podemos ir um pouquinho além. Nós podemos estar fazendo operações com esses números naturais. Existem as quatro operações, que é a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Hoje nós vamos estar aprendendo sobre a adição. Vamos lá? Aí eu coloquei para vocês o sinal das quatro operações. Percebam que lá em cima vocês vão ver o sinalzinho de mais. Esse é o sinal da adição. Do ladinho nós temos um tracinho, que é a subtração, o x é a multiplicação e esse tracinho com as duas bolinhas é a divisão. Hoje nós vamos estar trabalhando com a adição. Olhem só. A adição é quando eu tenho a ideia de juntar elementos, certo? Quando nós temos dois ou mais elementos ou conjuntos e nós queremos juntar. A adição vem da ideia de juntar. Então, por exemplo, se eu tenho um bolo e comprei mais cinco bolos. Quantos bolos eu vou ter no total? E aí você junta esse conjunto de um bolo com um conjunto de cinco bolos e no total você vai contar quantos você vai ter. E aí você chega à conclusão de que tem seis bolos no total. Assim como a maçã, como eu coloquei aí para vocês. Eu tenho uma uma maçã, mais outra maçã. No total eu vou ter duas maçãs. Como que eu faço, professora, para realizar uma adição? Primeiro você tem que conhecer os elementos da adição, certo? Nós temos dois elementos na adição que são chamados de parcelas. A parcela e a outra parcela que é quando você vai juntá-las, ou seja, você vai somá-las e o resultado você chama de soma ou total, ok? Exemplo. Determine a soma entre mil e quinhentos e mil quatrocentos e trinta e dois. Lá quando nós aprendemos sobre a história dos números, nós vimos a casinha das unidades, da dezena, da centena e assim sucessivamente. Então nós percebemos que cada número vai ter um lugar em cada casinha dessas. Para nós determinarmos essa soma, o que nós temos que fazer é organizar essas parcelas, colocando cada algarismo em seu devido lugar. Então, como eu coloquei no vídeo para vocês, nós temos o número mil e quinhentos, começando de da direita para a esquerda, nós temos o algarismo zero, que é na casa da unidade, o segundo algarismo zero é na casa da dezena, o número cinco é na casa da centena e o número um na na unidade de milhar. Assim também faremos com o número mil quatrocentos e trinta e dois. O número dois está na casa da unidade, o número três na casa das dezenas, o número quatro na casa das centenas e o número um na casa da unidade de milhar. E aí você começa a somar um algarismo com o outro da direita para a esquerda, como vocês podem ver aí na tela. Então você soma o zero com o dois. Eu tenho zero, eu tenho nada para somar com dois, então o resultado é o próprio dois. Então todo algarismo somado com o zero, somado com o zero, preste bem atenção. O resultado é o próprio algarismo, então zero mais dois é dois, zero mais três é três. Agora lá na casa das centenas nós temos o cinco e o quatro para somar. Se você não consegue fazer a soma com o seu pensamento, você vai fazer o seguinte, você vai pegar os seus dedinhos e você vai colocar assim. Eu tenho o algarismo cinco e o algarismo quatro. No total, aí você conta. Eu vou ter nove algarismos, certo? Ou seja, o resultado na casa da centena é nove. Na unidade de milhar, eu tenho um e um. Um mais um, dois. Então o resultado para essa operação, essa soma entre essas duas parcelas é dois mil novecentos e trinta e dois. Isso que nós acabamos de fazer foi armar a continha. Espero que todos tenham aprendido. Vamos lá? Na adição nós vamos ter a propriedade da adição. O que são essas propriedades da adição? As propriedades da adição são regrinhas que vão facilitar a soma das parcelas para vocês. A primeira é a propriedade do fechamento da adição. Considerando dois números naturais, a adição desses dois números sempre será um número natural. Então se você tem dois números naturais, então se você tem dois números naturais, se você somá-los, o resultado, consequentemente, vai dar um número natural. Por exemplo, sete, que é um número natural, mais dez. O resultado, dezessete, que também é um número natural. Propriedade comutativa da adição. Como que você faz para resolver quando você tem uma propriedade comutativa da adição? Professora, como que eu identifico essa propriedade na minha soma? É assim, gente. Se você tem um número somado com o outro, adicionado ao outro, você pode colocar o elemento um mais o elemento dois, como você pode colocar o elemento dois mais o elemento um, que o resultado vai dar no mesmo. Ou seja, a ordem não vai interferir. Por exemplo, quatro mais dois, eu tenho quatro maçãs mais duas maçãs. O resultado vai dar seis. Mas, se por um acaso eu somar primeiro as duas maçãs e depois adicionar com as quatro maçãs, o resultado vai ser as seis maçãs. Tá vendo que eu mudei a ordem, mas não interferiu no resultado? Essa é a propriedade comutativa da adição. Propriedade associativa da adição. Como que é essa propriedade associativa da adição? A associativa da adição é quando você tem dois valores dentro de um parêntese, adicionados com outro valor que está fora do parêntese. É muito simples. Você pode resolver primeiro o que está dentro do parêntese e depois adicionar o número que está fora do parêntese, ou vice-versa. Coloquei exemplo com números aqui para vocês. Seis mais três, percebam que está dentro do parêntese. E o sete, que também está adicionando essas parcelas, está fora do parêntese. O resultado dentro do parêntese deu nove. Seis mais três, nove. Mais sete, deu dezesseis. Mas, se eu trocar essa ordem? E, gente, eu estou colocando aqui dentro do parêntese, tá? Mas, se você quiser, se você tiver um exemplo que não tenha parêntese, mas tenha três parcelas ou mais, tá bom? Então, você pode somar as duas últimas, depois a primeira, ou as duas do meio, depois a próxima. Enfim, essa ordem não vai interferir na soma, tudo bem? Então, se a gente trocar a ordem ali, era seis mais três mais sete. E se a gente somar o três mais sete primeiro e depois adicionar o seis? O resultado continua o mesmo, continua dezesseis. E a próxima propriedade é a propriedade do elemento neutro da adição. Como que eu faço para saber sobre essa propriedade, professora? Que propriedade é essa? Gente, em todas as operações, sempre vai ter um elemento neutro, tá? Na adição, esse elemento neutro, ele vai ser um número que, adicionado a qualquer outro valor, ele não vai interferir no resultado final. Na adição, que número seria esse? Que se você adicionar a qualquer algarismo, ele não interfere no resultado final. Olha, se eu tenho duas maçãs e eu vou adicionar zero maçãs, qual será o meu resultado? Quantas maçãs eu vou ter? Se você tem duas maçãs e você vai adicionar zero, o resultado é duas maçãs. Então, vocês acabaram de descobrir o elemento neutro. O elemento neutro é o zero. O zero é o elemento neutro, ou seja, o elemento que não vai interferir no resultado da sua adição. Agora, vamos colocar em prática com o exercício. Primeira questão. Ao passar em frente de uma loja, Maria viu a oferta de um sofá. Dizia assim, sofá, 650 reais à vista. No pagamento a prazo, são acrescidos 120 reais. Daí a Maria, ela decidiu comprar esse sofá pagando a prazo. Qual foi o valor que a Maria teve que pagar nesse sofá? Vamos prestar atenção aqui nesse exercício. Olha, a Maria estava passeando, passou numa loja, gostou de um sofá, e aí ela viu o que tinha no cartaz assim. O sofá era 650 reais à vista. Mas, se ela fosse pagar a prazo, ele seria acrescido, ou seja, adicionado 120 reais. O que a Maria fez? Ela não tinha esse dinheiro à vista, então ela resolveu pagar a prazo, ou seja, parcelado. Então, se ela pagou parcelado, você vai ter que somar nesses 650 reais, 120 reais. Como que você faz essa operação? Primeiro, você vai armar a continha, como eu falei pra vocês. Armando a continha, parcela por parcela, nós temos a parcela no valor de 650 reais, e a parcela no valor de 120 reais. Colocando unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, nós vamos ter 0 mais 0, começando sempre da direita pra esquerda, ok? 0 mais 0 é 0, pois é o elemento neutro, né? 5 mais 2, na casa das dezenas, 5 mais 2, 7. 6 mais 1, 6 mais 1 é 7, professora. Então, o resultado pra essa adição dessas duas parcelas é 770. Então, o que que acontece? A Maria, quando ela foi pagar esse sofá, a prazo, ela teve que pagar o valor de 720 reais no sofá, que ela tanto queria. A segunda questão, indique o número e a propriedade que satisfazem cada um dos itens a seguir. Na letra A, nós temos 45 mais 1 valor e o resultado deu 45. Na letra B, nós temos 34 mais 54 e o resultado é 54 mais algum valor. Na letra C, nós temos 24 mais algum valor, mais 23 e aí nós temos o 24 fora do parêntese e vocês perceberam que mudou só a ordem aí. Do ladinho, nós vamos ter a propriedade associativa, comutativa e o elemento neutro. Então, nós temos que avaliar cada uma das três, das três letrinhas, letra A, letra B e letra C. A letra A, ela tá dizendo que um valor adicionado a 45 dá o resultado de 45. Então, que valor seria esse que somado com 45 resulta em 45? Lembra do elemento neutro? Então, o elemento neutro na adição é o zero. Então, se eu adicionar zero com 45, o resultado é 45. Então, portanto, o resultado da nossa letra A é elemento neutro e o valor que tava faltando ali é o zero. Na letra B, nós temos 34 mais 54 igual a 54 mais um valorzinho. Percebam que a ordem só mudou, né? Então, essa é a propriedade comutativa, tá bom? E o resultado que tava faltando é o 34, pois ali ele não falou de soma ou total. Ele falou apenas da ordem das parcelas. Na letra C, eu também estou falando de ordem das parcelas. Portanto, se ele só alterou a ordem e envolveu um parênteses ali, gente, nós temos a propriedade associativa, que ela permite que a gente troque a posição dos parênteses, ok? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E não esqueçam de acessar a plataforma Eduque, tá bom? E nos vemos na próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto